Apresentei denúncia contra o Haddad por pedalada fiscal na Previdência. Haddad cometeu crime de responsabilidade e precisa ter o seu cargo, os seus direitos políticos caçados em razão disso. Eu vou falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo o máximo possível para ele alcançar mais pessoas, você entrar também nos nossos grupos de WhatsApp para participar dos concursos, ganhar prêmios gratuitos e também participar dos nossos campeonatos de debate, comparecer no Movimento Brasil Livre São Paulo, no congresso que a gente vai fazer em São Paulo, é só você clicar aí no link que vai aparecer para você participar, para você se cadastrar. Muito bem, o que aconteceu? Para dissimular as contas públicas, para maquiar as contas públicas, de uma maneira muito parecida com o que a Dilma fez, o Haddad, ele fez um lançamento nas contas públicas como se não tivesse tido a atualização do salário mínimo. Entendi, entendi, foi nada. Porque mudar o salário mínimo muda todo o gasto com o INSS, com a Previdência, que boa parte das pessoas que são beneficiários do INSS recebem um salário mínimo. E ele, muito malandramente, no lançamento das contas desse ano, escolheu não lançar o aumento do salário mínimo para maquiar as contas públicas. Isso é crime contra o orçamento, isso é crime fiscal que configura crime de responsabilidade. Pois é, não é? Então o Haddad, para além de ser um sujeito absolutamente incapaz para exercer a sua função, de ser um ministro que não tem a menor ideia do que está fazendo, de não entender absolutamente nada de economia, aliás, já foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, já foi o pior ministro da educação da história, o sujeito conseguiu gastar 3, 4 vezes mais o que se gastava anteriormente com educação e não melhorar em nada a nossa classificação no PISA. Pelo contrário, entregar um país com mais de 10 milhões de analfabetos, com dezenas de milhões de analfabetos funcionais e um país com pessoas sem qualificação profissional para exercer cargos dos mais simples. Esse cara não tem louça para lavar, não? Sem qualificação técnica, para você ter um salário decente, para você ter um emprego de qualidade, né? Para você receber no mínimo ali entre 2,5, 4 mil reais, tendo uma boa formação que não foi foco, que não foi prioridade do Ministério da Educação sob a gestão de Haddad, pelo contrário, né? Ele utilizou o discurso de gastar mais para falar que estava se preocupando com a educação, mas no final das contas você não tinha gestão, você não sabia para onde esse dinheiro estava indo. A única certeza que a gente ainda tem é que esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou no aluno, né? Então esse sujeito que já tem no seu currículo, né? Ser o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, superando o Celso Pique, ser o pior ministro da educação da história do país, agora, muito provavelmente, vai adicionar o seu currículo, ser o pior ministro da fazenda, e ainda cometendo crime de responsabilidade. Eu não me recordo, desde 1988, de outro ministro da fazenda que tenha cometido crime fiscal. Por isso, eu apresentei denúncia junto à Procuradoria-Geral da República para que ele seja punido pelo seu crime, com a pena de perder o seu cargo, e eu acho excelente que a gente se livre logo, né? De um sujeito tão incapaz do Ministério da Fazenda, e também perca os seus dinheiros... Os seus dinheiros. Que burro! E também perca os seus direitos políticos, não possa disputar a eleição, não possa exercer nenhum cargo público durante oito anos. Essa é uma denúncia gravíssima, maquiar as contas públicas não é brincadeira, né? Isso é brincar com o seu dinheiro, isso é fazer com que o seu dinheiro seja desrespeitado, isso é usar um artifício nas contas públicas para parecer que tem dinheiro sobrando, quando na verdade tem dinheiro faltando. E quando parece que tem dinheiro sobrando, mas na verdade está faltando dinheiro, isso significa gastar o seu dinheiro com privilégio, com regalia, com móveis de luxo, com hotéis de luxo, com viagens internacionais caríssimas, levando sindicalistas, levando líderes do MST, né? Enfim, um aumento de gastos, que não só vai utilizar o dinheiro que você já pagou imposto, mas vai utilizar o dinheiro que você ainda nem pagou, vai te endividar para no futuro você pagar mais impostos. Justamente por isso é tão importante que a gente dê visibilidade, que a gente leve essa denúncia contra o ministro Haddad em frente, né? Essa denúncia não foi noticiada praticamente por nenhum veículo de imprensa, por isso é tão importante que vocês espalhem nas redes sociais. E por isso é tão importante também, né? E eu vou puxar aqui um outro assunto, que a gente faça o enfrentamento ao PL da censura, o PL da regulamentação das redes sociais. Peraí, então a gente ainda tem chance? Que é um PL que responsabiliza tanto as redes sociais pelo conteúdo que é publicado nelas, que faz com que você incentive a censura privada. E por que, vou colocar isso em termos muito simples, se você diz que a rede social é responsável por tudo que é publicado nela, o que a rede social vai fazer? Há o menor indício. Por qualquer notificação de usuário, ela vai derrubar a publicação. Por quê? Porque o advogado vai recomendar que ela derrube qualquer publicação, que tenha qualquer denúncia, mesmo que a denúncia você sequer tenha analisado ainda, aquela denúncia, você sequer saiba se aquela denúncia tem fundamento ou não. Por quê? Na dúvida, você tira do ar pra não ser responsabilizado judicialmente. E aí depois, o usuário que lute pra voltar com o seu conteúdo, ainda que ele esteja exercendo a sua liberdade de expressão, dando simplesmente uma opinião política. Quer um exemplo do que aconteceria se a legislação fosse aprovada, e as redes sociais ficarem na dúvida se aquele conteúdo é legal ou é ilegal, um dos crimes que você está colocando a responsabilidade na rede social sobre publicações dentro dessas redes, são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, as redes vão ter que fazer esse monitoramento e retirar publicações contra o Estado Democrático de Direito. Não tem nada de errado nisso, não fosse o fato de que a rede social é humanamente impossível que ela controle todas as publicações. Hoje já tem um esforço muito grande, inclusive com o desenvolvimento de inteligência artificial, pra que as redes sociais tirem tráfico de drogas, pedofilia, enfim. Não é comum você encontrar, por exemplo, crime de pedofilia na sua timeline, ou tráfico de drogas na sua timeline, justamente por causa desse trabalho que as redes já fazem. Mas tem coisa que escapa. E essas redes não podem ser responsabilizadas por coisas que elas não têm culpa, que escaparam, porque elas se esforçaram justamente pra tirar aquele conteúdo do ar, mas não detectaram. Com esse projeto, muitas das declarações feitas no exercício, no gozo da sua liberdade de expressão, como, por exemplo, vamos supor, tem o processo de impeachment contra a Dilma. O governo tava lá, o governo federal, né, autoridade máxima do poder executivo, tava lá chamando o impeachment de golpe. A rede social, na hora de tirar uma manifestação defendendo o impeachment, de tirar, por exemplo, grupos que a gente fazia, né, e eventos que a gente fazia pra confirmar a presença das pessoas nas manifestações pelo impeachment, o que essas redes sociais iam fazer? Opa, tem uma divergência aí, tem gente falando que é impeachment, tem gente falando que é golpe. Se o judiciário interpretar que é golpe, eu, rede social, vou ser responsabilizado como se fosse golpe, logo, é melhor eu tirar todas as publicações que falam sobre impeachment do ar, e o impeachment da Dilma nunca teria acontecido. Esse é só um exemplo pra demonstrar pra vocês que você colocar toda essa responsabilidade nas costas das redes sociais, que é humanamente impossível de se acompanhar, vai incentivar a censura privada. A rede social vai ser incentivada a tirar aquele conteúdo do ar. Então, pra além desse enfrentamento em relação à questão econômica, pra vocês que devem ter visto o vídeo que a gente lançou a iniciativa dos Ministérios de Espelho, né, eu sou o ministro de Espelho da Fazenda, ou seja, eu sou o responsável por fazer a contraposição ao ministro da Fazenda, mas pra além disso, também sou coordenador de mídias sociais da Frente Parlamentar Digital na Câmara dos Deputados, e é o responsável justamente por discutir, por fazer o contraponto a este projeto de lei. Então eu chamo a atenção de vocês para esses dois assuntos que são importantíssimos da gente levar em frente. E aí E aí E aí E aí Amém.